E aí, gente? Tava com saudade de ver essa carinha. Sejam bem-vindos ao meu canal de Gameplay. Que ridículo. Eu já queria ter feito esse canal aqui há muito tempo. O que eu mais faço nessa vida é jogar videogame. E eu falei, cara, por que eu não gravo essa merda? Porque no meu canal de pup eu vou lá, faço edito. E no canal de tanques tem que ficar procurando assunto. É muito chato ficar procurando assunto. Escrever roteiro de vez em quando. E quando eu não tô fazendo isso, eu tô jogando. Então, sejam bem-vindos ao que eu mais faço na minha vida, que é jogar videogame. A diferença é que eu vou gravar essa porra. Provavelmente quando esse vídeo aqui for pro ar, meu canal não vai ter nem nome ainda. Muito menos foto. A foto é de perfil tão maneira, mas eu acho que eu vou trocar. Então esse vídeo aqui é completamente avulso. Esse vídeo aqui é só pra explicar mais ou menos como é que vai ser o canal. Que não tem muito o que explicar, né? O que você vai explicar num canal de Gameplay? Só joga, cara. Só joga e cala a boca. Mas esse vídeo aqui é só pra explicar mesmo como é que vai ser a Gameplay. Como é que vai ser o estilo de edição. E é mais pra conversar. Mas enquanto a gente conversa, eu vou jogar um jogo aqui qualquer. O Power Drill Massacre. Quem é que lembra desse jogo? O jogo aqui eu joguei no canal do Tanques lá. Então, vamos jogando aqui. Eu vou tentar zerar isso aqui, vai. Eu não vou dar muita atenção pro jogo. É só pra não ficar... Só pra gente ir jogando e falando, vai. Alguma coisa de fundo. Então, o estilo de edição que eu quero trazer aqui pra esse canal é... Aí, só o lindo. Que maravilha. Olha, a mulher morreu aí. Então, cara. O estilo de edição que eu quero trazer pra esse canal aqui... Tô vendo ainda. Não sei se eu vou fazer igual o Games Edu, que bota um monte de meme. Eu acho que... Jeff? Ah? Megan, are you okay? Não, acabou de sofrer um acidente. Foda-se. Isso aqui é outra coisa também. Não vai esperando que eu vou entender a história, porque eu não sei inglês. Então, se você tá esperando a lore do jogo, a história do jogo, dos jogos que eu vou jogar aqui... Espera sentado. Ou você me paga um curso de inglês, que é nóis. Ih, caralho. Nossa, tá com puta de um lag, véi. Nossa, tá com atraso na resposta. Agora tá melhorando. Mano, eu nem sei se a gameplay vai travar, porque eu tô usando o cabo VGI, VGA, pra transmitir pro monitor. Porque eu decidi botar o meu videogame aqui, que eu vou gravar gameplay de videogame, porque meu PC não roda. É jogo pesado. Então vai ter gameplay de console. Esses joguinhos aqui que não precisa de muito gráfico, eu até posso jogar. Tem vários jogos assim. Vou pegar uma lanterna aqui. Tem uma lanterna aqui. Eu me lembro. Mais ou menos o que acontece. Aqui é de boa. Aqui é de boa. Eita, porra. Lá pra frente que vai acontecer merda. Como é que liga a lanterna? Aí, ó. Temos aí a mulher aí que... Parece que a maquiagem tá meio borrada, não é mesmo? Então, cara. O estilo de edição, como eu já disse, vai ser com corte. Vou dar uns cortes. Também vou fazer alguma coisa, né, de edição. Botar uns efeitos aí. Aquele é o nosso destino, aquela casa lá. Toda pixelada. Mas eu juro, eu juro que é uma casa. E eu vou jogar qualquer jogo. Lançamento, emulador. O negócio aqui é zoeira, mano. Caraca, eu nunca vi essa casa aqui, véi. Da primeira vez que eu joguei, eu nunca vi essa casa aqui, não. Dá pra entrar aqui? Entra aqui. Olha só que coisa de Jesus. O que é isso, cara? Eu acho que esse local aqui tá abençoado. Pô, não tem como entrar aqui não, mané, pra orar. Tá, vamos seguir em frente. É, aqui que eu já falei do estilo de vídeo, né. Eu já tentei pular daqui pra me matar, né. Acabar com o meu sofrimento. Só que não deu. Ali tem um pôr do... É, aqui não dá pra ver. Caraca, as plantas tá... Mais duras que meu pau. Ali tem... Pô, ainda não dá pra ver esse sol, cacete. Segui o caminho aqui de Jesus, né. Que vai levar a gente pro inferno. Caraca, eu tinha mais coisa pra falar, véi. Só que eu esqueci. Ah, eu vou jogar bastante jogo de terror. Porque eu curto jogo de terror. E... Eu curto também assistir. Carai. Da primeira vez que eu joguei, eu tomei susto com esse sino aí do demônio. Tomei susto de novo. É aqui, senhoras e senhores. Aqui que... Que? Vocês viram isso, né. Fala pra mim que vocês viram essa porra. Caraca, tinha um cara lá em cima, véi. Nunca vi isso não, véi. Mas é aqui que vai acontecer a merda. Cara, eu já tô aqui. Tá ligado? Esse jogo aqui era só pra... Ter alguma coisa de fundo passando, mas... Vamos jogar essa merda aqui, vai. Eu também não tinha muita coisa pra falar. Dá pra subir aí, moleque? Jesus. Ok. É aqui que a merda vai acontecer. Vamos terminar por aqui? Vamos? Vou deixar aí um negocinho passando de fundo enquanto a gente conversa. O título desse vídeo é... Uma piadinha aí. Porque talvez se esse canal aqui for pra frente, passar de 100 vídeos, vai ter um engraçadinho que vai colocar esse título aqui nos comentários. E... Eu já fiz a piada primeiro. Então você que ia comentar isso, você se fodeu. Entra aí, moleque. Entra aí que você vai ver o inferno na sua vida. Ai, cara. Não quero não. Ai, deixa eu abaixar essa porra aqui. Foda-se. Da primeira vez eu tomei um susto aqui, ó. Caralho, eu não tava preparado pra jogar esse jogo de novo. Por que que eu abri essa merda? Tomei um susto aqui, ó. Eu fui vir aqui... E o cara saiu daqui. Vamos ver se o jogo é aleatório. Se eu tomar susto aqui, o jogo é linear. Ah não, caralho. Quem se lembra do susto que eu tomei aqui? Bota aí. Bota... Reprisa aí, ô viado. Ai, caralho. Caralho, velho. Que susto. Foi um susto. Nossa, tomei aqui no cu aqui. Nossa, a mulher se fodeu aqui. Tá, cara. Eu tenho que achar... Ele já tá aqui. Diabo. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Eu acho que ele não... Cara, eu me lembro de um... Dá pra abrir essas... Easy Locked. Tá Locked, tá Locked. Eu me lembro de um comentário que o cara fez. Que não pode correr. Senão o bicho te vê. Então vamos na moral. Eu acho que ele escuta meus passos. Eu tenho que achar três chaves. Eu acho que é três, né? Porra, eu tô indo no mesmo lugar. Nunca vou achar essa porra. Tá, aqui tem as cadeiras que me agarra. Me lembro disso. Cara, ele tem um monte de porta. Pô, até que tá dando certo, hein? O cara me deixou em paz. Sugar Tunnel. Opa, que porra é essa? É Slender agora? Túnel de açúcar? Talvez. Eu tô que nem vocês, filho. Eu não sei inglês, não, filho. Quer acompanhar a história? Vai ver o Alan. Cliff261. O que que isso quer dizer? Essa porra aqui tá aberta. Será que ele veio daqui, velho? Ah, não. Não, não, não. Não vou entrar aqui agora, não. Foda-se. Mano, cadê essa chave, cara? Eu não tô prometendo que eu vou zerar esse jogo, não, hein? Oh! Uma chave aqui. Onde brilha tem chave. Pique, com certeza. Ai, caralho. Solta um peido aí quando pega a chave. É, peido de alegria. Muita alegria pra uma mulher só. Porra, tudo tá locked, velho. Tudo tá locked. Tá dando certo, hein? O cara não tá vindo atrás de mim. Mas só porque eu falo, essa porra vai vir. Tá, cara, eu tô indo no mesmo lugar, velho. Cara, eu acho que o cara foi comer um churrasco, hein? Foi pegar uma mulher. Não sei o que aconteceu, não. Só sei que ele tá me deixando em paz. Porra, cara. Pior que o lugar não é muito grande, tá ligado? Cara, eu peguei uma chave até agora. Olha o que tem aqui. Aqui eu tô voltando, eu acho. Filho da puta! Morri, morri. Que saudade dessa mulher espirrando ketchup. Eu vou tentar mais três vezes aqui e foda-se. O objetivo nesse vídeo não é jogar esse jogo, não. Esse vídeo aqui era pra ter... Opa! Ah, uma cartinha. Incrível, né? Nesses jogos de terror, tem que ter cartinha. Ah, pega essa porra aí, né? Fazer o quê? Vou limpar o cu. Isso aqui que tu precisa, mulher. Leva. Isso, peida. Tá, mais uma chave. O problema é que eu não posso correr, cara. Vamos ver se tem uma chave por aqui. Eu acho que a chave é aleatória. Provavelmente a chave vai pipocar por aqui. Cara, por que que eu... Olha as ideias de girino. Tô reclamando não sei de quê. É isso que eu vou jogar, filho. É isso que eu... É isso que é o canal de gameplay. Caralho, tem um cara aqui. Olha a chave que a gente achou aqui, não tem mais. Ui! Tá aqui, tá aqui. Corre, mulher. Ué! E olha lá. Eu buguei o cara. Não, 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 não. Cara, que eu tinha bugado o safado. O cara foi cortando meu cabelo ali, viu? Tem uma chave aqui de novo? Não, né? O jogo tem que me fuder. Mano, aqui tem muito cara de ter uma chave. E eu vou me soltar mais, tá ligado? Também não tô muito acostumado a gravar gameplay. Se você gostar um pouquinho disso aqui, provavelmente vai melhorar. Tá, eu tô indo no mesmo lugar, cara. Como é que eu vou achar coisas diferentes no mesmo lugar? Aí tem um túnel de açúcar de novo. Eu não quero açúcar não, velho. Tem chave? Caralho, não tem chave lá? Não tem chave aqui? Pô, enfiaram essa chave onde? No cu do inimigo? Vou ter que matar o cara pra poder pegar a chave que tá dentro do cu dele. Ah, viu? Quando tá chuviscando, eu acho que... Tá prestesado a merda. Ah, não. Ah, vamos entrar aqui, vai. Foda-se. E eu... Que isso? Pô. Caraca, a cara dessa mulher dá mais susto do que o cara. Ó, aguentem o coração aí de vocês que eu vou correr. Foda-se. Muito devagar, muito lerda. Tá, entra aqui, vai. Eu acho que eu vou chegar muito longe assim, tá ligado? Ai, ai. Morri, 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 morri. Cheguei no pântano. Shrek! Shrek! Me ajuda, Shrek! Bom, isso aqui era só pra dar um aviso pra vocês. Não era pra jogar essa porra. Então vou trazer umas gameplays aí. Então é isso, esse aqui vai ser meu canal de gameplay. Sejam bem-vindos. Provavelmente vai ter vídeo dia sim, dia não. Que eu jogo praticamente quase todo dia. Não sei, cara. Talvez eu grave. Que eu estiver jogando, tá ligado? Que nem o Games Edu mesmo. Parece que o Games Edu, ele começa a gravar o jogo que ele tá jogando ali em off, tá ligado? Mas é isso aí. Valeu. Esperem os próximos vídeos. E... Beijo na bunda.